Bom, disciplina é tudo, né? Quando a gente se propõe a fazer um trabalho, a gente tem que se disciplinar. E estamos aqui para mais um vídeo do canal A Luz da Física, para matar algumas curiosidades. Por exemplo, no dia de hoje eu trouxe a pergunta, por que se coloca água dentro do pneu de um trator? Passo que eu não sabia nem que se colocava água dentro do pneu do trator, quanto mais por quê, né? E aí, meu amigo, eu trouxe essa imagenzinha para você ver. A gente quando vai colocar água dentro do pneu do trator, a gente tira o pneu do contato com o chão, coloca a válvula na posição aqui bem mais em cima possível e vai preenchendo com água. Ela fica mais ou menos 75% de água, 25% de ar, mas isso não vem ao caso. Eu queria só que você lembrasse que isso vai deixar o trator ainda mais pesado. Você trocou ar por água, uma coisa mais densa. E o que é que isso vai fazer? Isso vai compactar mais ainda o solo. Meu Deus, como combater isso? Olha, se você aumenta a área de contato do pneu, você compacta menos, você faz menos pressão. Então, não adianta só a gente aprender uma equação e não saber onde usar. Equações não são feitas só para se colocar valores, tá? Então, qual não foi a nossa surpresa quando, em 2012, tinha lá um dos problemas ambientais vivenciados pela agricultura hoje em dia é a compactação do solo devido ao intenso tráfego de máquinas cada vez mais pesadas. Então, elas já são muito pesadas e você ainda tem que colocar o laxo dentro do pneu, que é para ele não patinar. A água tem esse papel de deixar o pneu mais aderente com o chão. Em que aspecto? Porque ele vai fazer uma força de compressão maior, vai pesar mais. Na realidade, é uma normal maior, né? Reduzindo a produtividade das culturas. Isso daí porque o solo fica muito compactado. Uma das formas de prevenir o problema de compactação é substituir os pneus dos tratores por pneus. Ó, está lá com água já e tudo, tem aquela certa força que ele vai fazer no chão. Para diminuir a compactação, a pressão que ele faz no solo, é só colocar pneus cuja área de contato com o chão seja cada vez maior. E o nome disso é pneu largo, né? Isso faz com que reduza a compressão no solo, com que compacte menos. Esperamos mais uma vez ter dado alguma contribuição na análise de mais uma situaçãozinha do dia a dia. Um abraço, até o próximo vídeo.